Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha finalização atualizada. Sim gente, já faz um tempo que eu gravei a minha finalização e vocês estavam me pedindo muito isso nos comentários. Erika, mostra como você tem finalizado seu cabelo, mostra qual técnica você tá fazendo. E chegou o dia, gente, vim compartilhar tudo com vocês. Chega de conversa e vamos lá pro vídeo de hoje. Bom meninas, eu já mantenho a toalha por perto, porque vamos usar muita água nessa finalização. No final do vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de usar tanta água, tá bom? Assiste até o final, não pula o vídeo. Mas por enquanto é isso. Vocês vão borrifar bastante água, deixar o cabelo bem molhadinho. E aí vão começar a aplicação do creme. O creme que eu estou usando é um creme de consistência mediana e que tem componentes de hidratação e nutrição. No final do vídeo eu vou contar um pouco mais sobre isso pra vocês. E é importante que vocês enluvem bem o cabelo, distribuam o produto por todas as mechas, porque dessa forma você vai ter resultados melhores. Então eu escolhi, e é uma das coisas que eu estou usando ultimamente, é a escova nesse formato jacaré. Eu tenho ela oval e tenho essa retangular. E pro tamanho do meu cabelo eu tenho gostado de usar mais a retangular. Porque tanto pra desembaraçar, quanto pra fazer a finalização eu tenho resultados melhores. Então depois de desembaraçar, eu começo o processo de separar as mechas. Tenho gostado de separar a parte de cima, né? O topo da cabeça pra fazer no final, porque dessa forma eu consigo um resultado sem divisões. E aí eu separo justamente onde a minha sobrancelha arqueia, tá bom? Eu separo toda essa parte e faço esse formato em U. Essas mechas eu deixarei pra finalizar por último. E agora nós vamos focar nas mechas de baixo. Então após separar, eu volto com o creme e vou enluvar ainda mais essas mechas. Me certificando de que o cabelo está bem molhado, porque faz toda a diferença, como eu falei pra vocês. Eu vou distribuindo o creme dessa maneira, com esse movimento de sobe e desce. E vou enluvando pra que todas as mechas tenham produto, pra que todas as mechas fiquem seladas. E vocês vão perceber isso com o aspecto de hidratação que o cabelo vai ter. E gente, tem um som muito alto aqui de fundo, mas eu vou tentar falar o mais alto possível pra explicar pra vocês, tá bom? Ignorem isso. Eu começo fitando essa técnica, eu começo com a fitagem. Eu venho com a escova, passo de um lado e do outro. E por último, eu selo a mecha dessa forma e não amasso. Observem que eu vou fazer esse mesmo movimento em todas as mechas. Observem a parte de trás. Eu vou fitando o cabelo várias vezes pra me certificar de que as mechas estão bem definidas e separadas. E em seguida eu selo tudo isso com a minha mão. Olha só. Mais uma vez, fita dos dois lados da mecha. Estão vendo? E por último, eu selo com os meus dedos e as fitas ficam bem definidas. Essa finalização é uma adaptação do The Clamp Method. Se você quiser assistir essa técnica, eu vou deixar aqui no card, porque é uma finalização muito boa. Mas eu gosto de fazê-la de maneira mais prática pro dia a dia. Então, eu vou separando as fitas. E por último, eu selo essas fitas pra que elas ganhem bastante definição. E não amassam meu cabelo até então. Percebam como elas ficam bem definidas e bem seladas. O cabelo fica com pouco frizz e as pontas também ficam bem alinhadas. Então, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou fitar as mechas pra que elas fiquem com fitas bem separadas. E por último, eu passo os meus dedos selando esses cachinhos. Gente, quando eu chego na parte de cima, eu faço o mesmo processo. Mas dessa vez, colocando as mechas do topo da cabeça pra trás, tá bom? Eu fito elas pra cima dos dois lados, como vocês podem ver. E por último, eu selo com os meus dedos e coloco pra trás. Estão vendo como fica alto? Então, agora, eu vou unir as mechas de cima com as de baixo. Pra que o meu cabelo, ele fique sem divisões, tá bom? Então, primeiro, eu vou passando os dedos. Depois, eu passo a escova e solto. Nessa parte da frente, eu não faço tanto esse movimento de selar as fitas. Porque eu sinto que desmancha mais rápido. Eu prefiro passar apenas a escova e dar uma amassadinha. Então, pra tirar o excesso de água e de produto, eu venho com uma camiseta de algodão. Você também pode usar uma toalha de microfibra. E aí, eu vou amassando o meu cabelo até a raiz, tá bom? Eu não amasso só as pontas. Eu amasso das pontas, levando pra raiz. E aperto bastante. Então, após isso, eu só dou uma jogada no meu cabelo, pra que ele solte um pouco mais. E deixo ele secar naturalmente. E meninas, depois que ele seca, ele fica desse jeito, completamente sem volume. E olha a parte de trás. Parece que ele tá completamente desigual. Parece que o corte dele é completamente errado. Mas isso, na verdade, é por causa das mechas que se juntam. E vocês já vão ver. Eu começo amassando, pra tirar todo o durinho do creme. E, claro, gente, o cabelo encolhe bastante. Então, eu vou amassando ainda mais. Porque eu sei que estimula a definição. O fator encolhimento não me incomoda tanto. Então, depois de amassar, eu venho com um pouco de óleo. Esse que eu estou usando é o óleo de abacate da Muriel. É um óleo vegetal. Esse óleo vai me ajudar a separar esses cachos sem causar frizz. Então, eu espalho nas minhas mãos. E vou separando todos esses cachos que estão bem grudados. Depois de amassar e separar os cachinhos, eu venho com o pente e garfo pra estimular o volume e soltar a raiz. Depois de soltar com o pente e garfo, eu só dou uma chacoalhada nos cachos. E agora, com vocês, o resultado. E esse é o resultado, meninas. O que é que vocês acharam? Essa tem sido a minha finalização desde que eu cortei o meu cabelo mais curto. Eu me adaptei muito bem ao The Clump Method. E, claro, eu vou modificando algumas coisas, porque nem sempre dá pra fazer ao pé da letra. Mas uma das coisas que eu aprendi e que faz total diferença no resultado da finalização é deixar o seu cabelo com bastante água. Porque a água, ela repõe a hidratação, ela deixa os fios mais macios, ela ajuda na definição e também no brilho. Então, pra vocês que sempre me perguntam, Érica, o que é que você faz pra manter o seu cabelo brilhoso? Em todos os processos que eu vou fazer, eu deixo o meu cabelo com bastante água, porque é ela que ajuda a hidratar. Claro, é preciso ter uma rotina de cuidados que atenda às necessidades do seu cabelo. Eu faço tudo que deixa o meu cabelo bonito e por isso eu tenho esses resultados. Mas falando especificamente da técnica da finalização, eu sei que vai surgir alguns questionamentos sobre o creme que eu usei pra finalizar. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você pode usar o creme mais barato ao mais caro. Se você não souber fazer uma finalização bem feita, ou seja, uma técnica que se adeque bem aos seus fios, você não vai ter um bom resultado. Então, não se prendam a partir desse vídeo ao produto que eu usei. Porque esse resultado que eu tive aqui, eu tenho com mais cinco produtos que são meus favoritos de momento. Inclusive, tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar passando o card pra vocês assistirem depois. E uma coisa em comum é que todos esses cremes têm as mesmas características. Ativos de hidratação, ativos de nutrição, são cremes de consistência mediana. Mas o que são cremes de consistência mediana, Érica? São cremes que, na minha visão, são excelentes pra cabelos de curvatura 3. Do 3A ao 3C, esses cremes funcionam muito bem. Principalmente se o cabelo tiver baixa porosidade, porque são cremes que mantêm a hidratação, que ajudam a modelar os fios, mas que não pesam. No geral, o cabelo do tipo 3, ele tem um fio mais fino. Isso não é regra, tá gente? Eu tô falando assim. No geral, a maioria dos que eu já vi tem um cabelo mais fino. Então, se você usa cremes densos, ele pesa com facilidade e não tem esse movimento, essa leveza, esse volume moderado. O finalizador que eu usei foi esse aqui, da Dix Cosmetics. Ele é da linha Avec Pérola. Esse produto eu não comprei, esse produto eu recebi. E ele tem as características de um tipo de creme que eu gosto, as características que eu acabei de falar pra vocês. É um finalizador de textura cremosa. Eu consigo enluvar muito bem as mechas do meu cabelo com ele. E com isso, eu tive esse resultado aqui. Mas reforço, meninas, vocês não precisam utilizar o mesmo creme que o meu, pra ter esse resultado aqui de brilho, de maciez, de hidratação. Então, sugiro mais uma vez que vocês assistam o meu top 5 de cremes sinalizadores medianos. Vou deixar ele também na descrição pra que vocês possam acessar e assistir após esse. Não sei por quanto tempo permanecerei usando essa técnica, mas agora ela tem atendido muito bem as necessidades do meu cabelo, ao resultado que eu quero obter, que é cachos definidos, com a leveza, com o volume moderado e que me rende alguns day after. Quem já tá aqui há um tempo sabe que o meu cabelo tem uma raiz oleosa, então eu não passo mais de 3 dias, é o máximo, assim, 3 dias sem lavar o meu cabelo. Outra coisa que vocês viram ao longo do vídeo é a questão do óleo. Eu não uso muito óleo porque o meu cabelo pesa com facilidade, então eu só passo um pouco nas minhas mãos pra soltar os cachos porque como vocês viram eles ficam bem grossos e bem grudados, totalmente sem volume, então pra mim não dá pra usar daquela forma e aí eu solto e ele fica com um resultado bem legal que eu gosto bastante, eu sempre falo muito da leveza do meu cabelo, eu não gosto de ter aquela coisa grudada, sabe, eu gosto dele leve com a raiz bem soltinha e eu consigo ter esse resultado a partir dessa técnica. É isso, gente, eu acredito que eu consegui mostrar pra vocês como tem sido a minha finalização atualizada. E se vocês quiserem, eu posso gravar uma rotina capilar do dia a dia atualizada, né, tudo que eu tenho feito de antes da higienização até o meu day after. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Não deixe de me acompanhar lá no Instagram porque eu também posto várias dicas por lá, compartilho muito conteúdo e também um pouco do meu dia a dia, então eu espero você por lá, tá bom? Até o próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!